Como que a gente começa esse processo pra finalizar assim? Ali a gente tem uma sala, gente, que a gente já gravou antes, sem a gente estar lá, eu e a Camila, porque senão a gente não conseguiria falar, porque faz um barulho, né? O que que você fez lá? Me conta. Então, primeiramente a gente moia o açúcar, aí mistura com amendoim, aí depois tem um processo aqui de trituração. Então, lá a gente põe o açúcar e o amendoim. O amendoim é torrado ou não? Torrado. E ele fica, ele tritura tudo junto? Tudo junto. E tem um sal também. Ah, e tem um pouquinho de sal. O amendoim tem que ser torrado, Kátia, porque senão a paçoca não fica nessa cor amarelinha. Ah, ela vai ficar esbranquiçada. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente vê que ela não é seca. Ah, essa é a mistura. Você falou. Isso. Exatamente. Nós vamos colocar isso nessa máquina agora. Ah, então fica com uns pedacinhos mesmo de amendoim, né? Isso. Por enquanto é o processo. Porque aqui vai triturar. Exato. Então, quanto tempo leva aquele processo lá na sala? Ali é mais ou menos uns 20 minutos. Ah, é pouco. É. Depois a gente vem pra cá. Parece uma máquina, um moedor, né? É, um moedor. E ele vai moer esse amendoim e já vai dar uma textura também? Isso. Posso pôr aqui? Pode. Pode jogar? Pode. Ah, que legal. Ah, aqui já sai com a cor, certinha? Gente, que legal. Eu não achei que fosse desse jeito também que fazia? Olha isso. Aqui a gente consegue colocar quantos quilos de açúcar, quantos de amendoim? 65 de amendoim e 110 de açúcar. Nossa, é bastante amendoim. E vai um quilo e duzentos de sal. São quantas paçocas rola que você faz aqui com essa quantidade, mais ou menos? Essa quantidade, a gente dá pra fazer uns 300 potes desse. Cada pote vem 20 unidades. 20 unidades. Você tá falando uns 300 potes desse? É. Uma vez assim? Meninos, é muito, muita paçocas rola, né? É, é verdade. E aí? Olha, eu tô ficando já com água na boca, viu? Olha aqui como vai ficando, ó. Deixa eu pedir pro Rorras. Vem pra aqui, Rorras. Faz favor, ó. Você ainda vê que você tem um pouco de amendoim triturado, mas um pouco. Por isso que quando a gente come, a gente encontra os pedacinhos, né? Isso. E a gente também percebe que não fica muito seco. Se você apertar, você vê que ela dá aquela compactada, né? É, verdade. E um pouco nobida também, né? Ela tem uma certa umidade. É, busca ela mais seca, senão ficaria uma farofa, né? Exatamente. Vamos lá pro outro processo? Deixa eu só aproveitar e lembrar pra vocês. Olha só que legal esse início. Porque daquela farinha branca, mostra ali em cima, Rorras, por favor, ó. Que você nem imagina o que vai se tornar, no que morre, se transforma nesse processo. Vamos olhar atrás agora? Vai lá, Anderson. De lá passa pra cá, né? O tambor de nox. Por que tem que ser um tambor de nox? Porque é mais higiênico, é mais fácil pra manusear, mais fácil pra higienizar, pra lavar, pra lavar. Então tem que ser de nox. Aqui a gente tem... Vai ter o fundo? Vai ter o fundo. Gente do céu! Por isso 300 potes daqui? Exato. Com 20 rolhas em cada um? Exatamente. Aqui a gente tem... O que tira de lá vem direto ou tem que esperar um pouco? Não, aí vem pra aqui, a gente, tipo assim, a gente já embala no outro dia. Não pode embalar no mesmo dia. A maçã precisa descansar? É, descansar. Então no que sai da máquina, que é aquele moedor, vem pra cá e fica quanto tempo descansando? Um dia. Só no outro dia também que a gente vai... Embalar. Embalar. Ela precisa descansar pra ela estar na medida pra ser embalada. Se a gente pegasse direto de lá e jogasse na máquina, ela não ia compactar direitinho? Não, não. Não. E não fica na mesma qualidade, então ela precisa desse descanso. E a gente viu nos três produtos que a gente mostrou hoje como se faz. Então começamos lá com a geleia d'água, depois a gente mostrou o pé de moça e agora passou a carrolha, que tem que ter esse tempo do final do preparo até o corte ou até o molde como a gente vai fazer aqui, só por outro dia. Isso. Eles precisam descansar, isso mesmo, o produto tem que descansar. Volto a dizer, imagina o seu Manuel tendo que adivinhar isso, porque é adivinhação, né? Verdade. É certo e erro. É certo e erro, não tem saída, né? Então, menina. Persistência. Agora daqui a gente passa por essa máquina, é isso, Anderjão? Isso. Aí você coloca aqui? É, coloca aqui, ela vai saindo aqui, ó. A gente tá aqui, tá vendo? Aí daqui vai pra máquina embalando aí. Ah, vamos fazer, pra ver se eu entendi. No que você joga aqui, quer colocar aqui, dá pra fazer? Dá. Aí enche e depois tem um pininho que sobe pra gente tirar ela? Olha que legal que... É, eu vi que aqui tá a rente, essa mais alta, essa um pouco mais alta, aos pouquinhos, essa aqui totalmente. Aí essa aqui a gente tira, ó. Que legal! Que legal! Vamos ligar ela, então, pra gente ver fazendo? Se eu tiver te atrapalhando, você fala que eu passo pro outro lado, tá? Menina, é muito incrível isso. É legal, não é? A gente não tem ideia de como é esse preparo, né? E daqui já vai embalando também. De lá já cai na esteira e de lá é a embalagem final. Pode ir ligar. Gente, olha aqui, sozinho! No que a máquina já desce, já dá aquela compactada. Perfeito. Eu achei que a gente vai se formar de pouco em pouco. Não, na verdade, eles alimentam a máquina pra não parar. Gente, que legal! Tem que ser rápido, né, Anderson? É. Eu aqui já não ia dar certo. Nessa minha lentidão que fala e não faz, né? Eles têm habilidade. Meu Deus, tem muita habilidade. No total, vocês têm quantos funcionários aqui? Aqui na fábrica são 20, mas no total, entre prestadores de serviços e funcionários, são 70. Meu senhor, 70 funcionários? São 70. Isso porque a gente tá falando que eles produzem três tipos de doces e se unem. Vamos lembrar da história que o senhor Manuel contou? E aí, se unem a outras empresas que também são muito boas dos produtos que fazem. Ao invés da gente tentar abraçar o mundo, abraça cada um com o seu melhor. Você se une, né? Você se une e aí você vira uma empresa muito mais forte, né? Com certeza. Parabéns, muito legal.